A primeira Olimpíada que o Michael Phelps disputou medalhas, ele foi pra lá, assim, pra ganhar oito medalhas olímpicas. Aí chegou a primeira prova, ganhou 400 metros lá do Magic. A hora que ele ganhou a primeira prova, 400 metros lá do Magic, bateu o recorde mundial, ganhou medalha de ouro. Aí vai pra segunda prova, pega terceiro lugar. Falei, caramba, né? Fracasso! E ao final da Olimpíada ele pegou seis medalhas de ouro e duas de bronze. Aí ele falou o seguinte, bom, como não deu certo nessas Olimpíadas, eu vou pra próxima. E na próxima eu capricho, faço direitinho. E quando ele foi pra 2008, ele ganhou oito medalhas de ouro. Oito medalhas de ouro. Porque numa semana olímpica do Michael Phelps, são 100 quilômetros nadados naquela semana olímpica, que são oito dias. Essa prova aqui, pra quem não assistiu, pode pôr no YouTube aí, 100 metros lá do Borboleta 2008, narração Galvão Bueno. O que aconteceu com ele? O que foi? Dando um susto aqui atrás? O que aconteceu nessa prova? Ele realmente, ele tava atrás e de repente ele foi e ganhou a prova. Ele conseguiu pegar a excelência, excelência, um centésimo de segundo, e colocar numa fotografia. Dessa forma. Beleza? Esse é o photo finish da prova dos 100 metros na borboleta da Olimpíada de 2018. Isso aqui é uma chegada perfeita. E aí ele tem mais amplitude na abraçada, o corpo tá côncavo, o outro chega atrás. Beleza. Isso é excelência. Mas não é que o Michael Phelps fez isso nessa prova. Ele fez isso durante todo o seu treinamento, durante todos os dias da semana, até chegar nas Olimpíadas, pra ele alçar a mão daquela habilidade que ele tinha e ele usar lá, naquela hora. Mas a hora que ele treina todos os dias e chega na hora da prova, chega na hora da competição e isso acontece, não é uma obra divina. É um trabalho duro que acontece. E certamente, o trabalho duro das pessoas que buscam resultado, sempre vai ganhar do talento que não busca resultado e que não trabalha. Ele é muito talentoso, não precisa treinar. Não existe isso. Não existe. Porque vai ter um cara que talvez seja menos talentoso, mas que tá disposto a pagar o preço e ele vai te superar na hora H.